O que é ação legítima do Congresso? Haverá a formação de uma comissão de 66 parlamentares e 66 suplentes agora, segunda-feira, até meio-dia serão nomeados. Está lá da comissão, 10 sessões podem aparecer e vai ao plenário. Vamos decidir pelo plenário, precisa de 342 votos para aprovar a abertura do processo. No momento atual não vejo possibilidades desse processo ser aberto, mas até lá novas informações, novos fatos podem viabilizar uma mudança da opinião dos parlamentares e da própria opinião pública. Onde está o clima lá em Brasília? Confuso, complexo, muito tumultuado, muitos fatos novos se sucedem a cada semana e por isso é que não há possibilidade de prever se Eduardo Cunha vai ser cassado ou não, se a presidente vai sofrer impeachment ou não, porque esses fatos novos mudam o humor das pessoas e mudam o posicionamento político também dos parlamentares.